Boa noite. Boa noite. Começou agora o Sauni Notícias. Estamos apresentando com o Paulo Mendonça. Ele já falou. O Jota tá nervoso. Vai, Jota. Vai, Jota. Celebridades. Agora vamos falar de celebridades. É isso mesmo, Paulinho. O bafafá que está aqui na universidade é sobre a Luciana e Kimura. E aí, é a fé ou o relacionamento sério? Olha, se depender só do sábado às noites, eu acho que é a fé. Eu acho que é aquele padre de uma pegada séria. Ele é padre? É isso que ele vai fazer a Luciana de coroinha. Ele é aquela alça. Agora vamos falar sobre esportes. Esportes. E o JV? Como é que anda? O JV, o André e o Eric foram cortados do JV. Não. Mentira. Foram cortados. Por quê? Por estilete. Agora vamos falar de tempo. Tempo. O tempo está louco. Está louco? Está louco. A era do zelo. E qual foi a temperatura de hoje? Hoje a temperatura oscilou entre 1 grau e 5 graus. Negativo? Não. Positivo. Agora o seguinte. E o tal do Paulo Mendonça com a Sandra? Aquela história vai rolar, rolar, rolar. Quem é que é a Sandra? Ela não. Se vai rolar, desloca a terra. História. Vamos falar agora do Eric. Sem entender o que o diretor diz. Não, não entendi. Mas vamos tocar junto. Vamos falar do Eric. E o Facebook? Eric não concorda com o relacionamento no Facebook. O que você acha disso, J? É verdade. Os internatos estão assediando muito o Eric Silva. E ele está pensando até em excluir a sua conta? A conta dele. Que isso. O J que quase não conhece do Facebook. Não é isso, J? Exatamente, eu apenas... Não sei se você viu, você viu o meu vídeo? É? O Join the Facebook. O Barão? 2010. Ah, muito bom. É Brasil. Bom, nós vamos encerrar aqui hoje com a pergunta que não quer calar. Douglas, a Paula te pagou? E aí, 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 a Paula te pagou? Obrigado.